Voltamos a apresentar Bandeirada. Volta com Bandeirada, quarto bloco, começando o Eric e Von Draxler. Aí sabe o que é mais legal, queridos ouvintes? Eu esqueço de puxar a trilha. Os ouvintes. Parabéns! Parabéns! Parabéns a conseguir. Tinha que ser gordo. Tinha que ser gordo. Tinha que ser gordo, animal. Aproveite. Aliás, aliás. Amo. Além da bruxinha do 52, que está de crash, acho que é a última vez que eu estou chamando ela de bruxinha do 52. Vai virar bruxinha do 460, mais ou menos. Se o Rodrigo matar. Tudo bem que a pandemia está meio que... Está meio que isso soltando. Está fazendo todo mundo soltar e tal. A gente está perdendo a cabeça. A gente está perdendo a questão. Mas tipo... Esses dias ele botou... Ele tem esse absurdo, todo dia ele botou uma foto lá de manhã com a caneca de café. Ele sempre bota umas caneca de... Ou do Fluminense, ou do Logano, ou do... E agora por esse dia botou da Minade. Ou do Piquet também. E agora também da Minade. Aí eu olhei assim e fui cutucar, né? Claro, porque é a primeira vez que... Primeira vez que ele bota uma caneca que eu não torço o nariz. Né? Para quem não sabe, eu... Eu não suporto o Diologano. E o Fluminense, né? Muito menos. No caso do Fluminense, não tem nem o que questionar. Não é que eu não odeio o Fluminense, porque é mais pela zoeira mesmo, mas enfim. Aí, chega ele. Ah! Então só para te cutucar amanhã, eu vou tomar café na caneca do Nelson Piquet. Achando! Achando! Que tipo... Não! Vou deixar ele bolado. Agora ele vai ficar na estamante. O nosso amiguinho... Rodrigo, eu gosto muito de você. Meu sonho é cair na porrada contigo no caso do Fluminense. O cara só... Ele só se esqueceu... Ele só se esqueceu que... É... Eu gosto do Piquet. Eu tenho uma miniatura... Eu tenho uma miniatura... Eu tenho uma miniatura da Belenton do Piquet aqui em casa. Que, aliás, aquele carro da Benetton de 91 era lindo pra caramba. Não, eu tô falando... O carro do começo da temporada, que era o carro de 90 pintado com as cores de 91. Sim, sim. É esse que eu tenho. Eu adorava aquele carro. O outro eu não gostava muito, não. Mas o de 90 era... O 90 barra 91 era lindo. Sim, exatamente. É esse mesmo que eu tô falando, que andou em Phoenix. E Phoenix e Interlagos também. É, Interlagos eu não sabia. Eu sabia que tinha andado em Phoenix. Não, andou em Interlagos também. Pois é. Natália de Vivo. Deixa eu mandar um abraço, que eu rachei o bico dela ter escrito o mil do GP da Ferrari. GP, o milhação da Ferrari. Sim. No Twitter. Sensacional. Ah, mas o pessoal achando que não ia ter carro vermelho liderando a corrida de lá, a milésima corrida da Ferrari, claro que teve, né? Teve, só que não foi nem com o Sebastian Vettel, nem com o Charles Leclerc. Foi com o Berge Mylander. Exatamente. Rodrigo Bertão, a Globo B que podia manter o Everaldo até o fim do ano fixo na Fórmula 1, né? Sim. Galera da Super Live, bom, se divertiram com o Eric imitando o Silvio Santos. Sensacional. O Ricardo Banniman, estás intimado a fazer o programa com aquela musiquinha que eu te mandei do Heart, tá? Bixi. E já ponho outras sugestões aqui, Trilhas de 007 e Steve Wonder. Eu não sei se eu pergunto qual foi o meme. Não, não, meme não. Só sugestões de música. Michael Nopak, o que a Mercedes está andando é um absurdo. Sim, é um absurdo e não é de hoje. Ah, eu não vou citar as inúmeras citações ao plano C da Ferrari que trolhou cento as pessoas na timeline citaram isso. Plano de C de cagou o carro. Plano C de cata essa porcaria e joga na privada. Rubens de T. Neto, o carro do Stroll pegou fogo. Dá pra assar umas linguiças toscanas. tudo um psssss. Aí depois, aí depois, aí depois, eu xindo. Ô, Rubens, é a piada mais tosca que existe. E o Carlos foi na emenda. É, eu ganhei, eu tô ganhando o GP da linguiça toscana. Dêêêê. Meu Deus do céu. Olha, não, eu tô perdendo esperança na humanidade, velho. Ficado de vocês. Não, cadê o aplauso zoeiro? Esse aqui, ó. Uhul! É! Muito bom. Carlos, tua vez, Carlos. Bom, não tem como nós começar com meus meninos, nós abandonarmos e deixa o abraço especial. Cara, numa situação dessa, Darwin deve pensar assim, pô, por que eu fui pensar em teoria da evolução? Ah, né? Semana passada teve dois aniversários de pessoas especiais na família deste que vos fala. Um da minha irmã, Amanda, que mora lá em Rio Grande da Terra, fazendo 21 anos. Vê só que coisa louca. A menina nasceu num dia 9 do 9 de 99. Sabe o que isso significa? Nada. Exatamente. E o aniversário também de uma pessoa que mora em Chicago, Dona Isabela Camargo, minha prima querida. Bela, sua piohenta. Tá? Te amo. Beijo. E a todos que nos ouvem, seja você travado na marginal Tietê ou na linha amarela, onde for, seja de dia, de tarde, de noite, nosso muito obrigado, aquele forte abraço. Estou sentado no ponto de ônibus mofando debaixo do sol esperando o ônibus em Santos. Espera mais rápido. Não, é que você falou de ponto de ônibus bater sabe o quê? Você está lá no... Eu estou lá no... Eu estou lá esperando o busão para ir para a casa da Janai. Aí daqui a pouco ela... Ué, você está onde? Estou aqui no busão. Estou aqui no ponto esperando o busão. Vem logo. Pode deixar, Janai. Eu vou esperar mais rápido o busão chegar. Tá bom? Obrigado. Ou você que está no meio da Yanguera esperando o trânsito passar. Por aí vai. É, por aí vai. Pô, vô. Hora das notas, né? Porque a gente ia falar os resultados, mas está tudo postado lá na... Nas redes sociais do Bandeirada, né? Eu acho que teve só o meme lá da... Lá da Eurocrans que teve, né? Ah, é verdade. Deixa eu soltar essa trilha. Então, rapidinho, porque depois vocês vão escutar eu falar um 10 em relação a um dos resultados. Vamos lá, então. Rapidinho. Vamos falar da Trunc. Trunc. Tá difícil de começar a temporada 2020, viu, da Aerotrunk, pessoal? A ETRA, que é a associação que promove a categoria, adiou as etapas de Zoder e Harama. Né? As restrições aumentaram muito nos últimos tempos na Bélgica e na Espanha. Não compensa fazer a grana a corrida sem público. E tem equipes que estão seriam afetadas gravemente pelas restrições e pela quarentena. Então, teria equipe até que não iria nem conseguir participar. ainda há esperança de começar o campeonato esse ano. Seria um Garo Ring. Ainda tem etapa de Moste. Mas sabe Deus se vai ter temporada esse ano. Eles estão tentando fazer pelo menos as três rodadas da atual temporada fazer, nem que não valha título. Coisa está feia para o Euro Truck. Mas, se tem que ser luso, tem que ser luso com todo mundo, né? Vamos lá então, povo. Notas! Chegou a hora do melhor e do pior da semana. Vamos começar então com o zero. O pior do fim de semana. É hora da Nota Zero. É hora da Nota Zero. O troféu simbólico abre aspas troca o arroz por casa. Vai pra quem, Eric? Nossa! Eu acho que eu entendi a referência do pessoal. Vamos lá, cara! Vamos lá! O que é que o zero da semana, né, Rodrigo? O que é que faz? Rodrigo, 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 Rodrigo! O que é que tu acha que vai ser o zero dessa semana? Ferrari. O que é que tu acha? Ferrari! Pombas! Ah! O que é? Não, não! É cagada do começo ao fim. Olha só! Ainda deixaram sonhando. Primeiro lugar, a pintura do carro, a pintura do carro financeiro de GP. Uma bunda! Odiei! Eu também detestei. Eu também, o meu sobrinho de oito anos de idade que fala uma bosta melhor do que aquela. Ah, não! Como é que eu lembro daquela menina lá que desenhou o capacete do Norris? Esqueci a erva ou alguma coisa? Enfim. Ah, sim, é. Aquela menina que desenhou o capacete do Norris? Ela faz um negócio melhor do que aquilo. Meu Deus do céu! Não, é o que? O carro da Venezuela, sabe? É aquele carro vintinho, só que horrível! A pinturinha... A pintura é uma bunda, o carro não anda? Ah, mas pelo menos o Leclerc largou em terceiro. o Vettel ficou no Q2. E detalhe, lembrando que além de ser a milésima corrida da Ferrari, a corrida foi numa pista que é a propriedade da Ferrari. Né? Aí, chega no... Aí, o que acontece? Escalar água e... Ah, é pra correr, né? Esse aí passou, esse aí passou, esse aí passou. Aquele pedalzinho... Ah, tá, ele acelerado. Ah, tá. Outros eram também, Rubi, outros eram também dentro da F1, o Volta de Bottas. Tipo, cara, já tá claro, assim, já tá mais do que evidente, mais do que evidente, que o Bottas tá lá pra ser segundo piloto do Hamilton. E, pelo amor de Deus, vai largar mal assim no inferno. E pior que não foi isso. Largou um... Largou mal o quê? Ele... Eu passou mal, óbvio. Cara, eu não aguento. O cara me consegue a proeza de largar mal numa corrida, numa mesma corrida, três vezes. Eu não achei que ele largou mal na segunda, só que ele largou tão bem que ele deu vácuo pro Hamilton. Largou tão bem o quê? Que ele deu o quê? Que ele deu o vácuo pro Hamilton. Erra. Ele largou... Largou. Mas deixou o negão passar, ué. Então não largou bem. Ele foi mal. Então não largou bem porque ele não, mano. Pista de verdade é outra história, né, Erick? Agora a terceira lá, que é terrível. Agora, Rodrigo, eu confesso, eu vou te admitir, eu confesso, me deu um cagaço, e isso era um 10, mas eu vou... Me deu um cagaço na hora que, tipo, a reta, as zonas DRS, ela reta. A reta, ela dá uma quebra... Um Szinho, sutil, mas ele dá. Sim. No final da reta. Aí eu penso, maluco, tem um DRS ali, a asa tá aberta, e o cara vai ter que dar uma quebradinha. Aquilo ali, pro cara perder a trazer eles iria arregaçar no muro? É batata. Seria batata. Não, felizmente não deu nada. Felizmente. A minha teoria foi por agora, provou-se incorreta. Ótimo. 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 Disso eu falo um 10. Meu zero vai ser só... Aliás, zero nenhum. Aguardem depois os outros. Carlos. Nem pro Max Verstappen? Não. Caramba. Meu zero é pra Max Verstappen. pelo mimimi dele. Você me deu uma boa ideia. O Verstappen não vai ficar com zero. Ele vai pegar o Groselha. Não, é realmente, né? É o Groselha que a gente pensou deixar pra lá, né? E o Groselha que eu ia dar, eu vou dar com um zero. Pro Dalton Kellett. Ah, verdade, cara. Ridículo. JR. Santino Ferruti. Santino Ferruti. Na primeira prova. Na segunda, né? Fazendo aquela lambança. É, segunda, verdade, verdade, verdade. Lambança. Total. Total, ridículo. Bom, é recar, felizmente, Lance Stroll, né? Mas... Não, e pior que o seguinte... Vai recar a relargada. Não, também, mas o... Também. Mas a relargada não foi... Não foi mais... A relargada foi mais, é... Não dá nem pra dizer que foi um acidente. Tipo, os caras tão... Eles tavam subindo de velocidade. Eles tavam de velocidade relativamente baixa. Agora, o Lance Stroll, velho... Eu tava vendo... Eu tava vendo o vídeo, o onboard dele. Cara, dá pra escutar o pneu dele estourando. Foi estranho isso. Antes dele rodar. Não, e você viu como o carro ficou torto depois? Não, ele arregaçou. E o pior que... O pior que gerou meme, né, Rodrigo? Tu viu? Os caras... O carro despeda... O carro sem o pedaço do chassi, aí o pessoal tava vendo lá um pedaço da Mercedes embaixo do... Não, eu vi o meme do Mandinudes. Não, o Mandinudes não. É, também. Mas é tipo... O carro tava... Ele ficou sem a lateral, praticamente. Aí o pessoal encaixou a lateral da Mercedes no carro. Sim. Por baixo do carro da Race Ponte. Quer dizer, ó... Ah, entendi. Foi joeira total. É a Mercedes de 19. Ah, foi joeira total. Foi joeira total. Vamos pro 10, pessoal. Vamos lá. Bora. Nada. Quero. Isso caberiam milhões de explicações. Se alguém tiver outra sugestão, pode colocar, tá? O meu 10 eu vou rebatizar de troféu Vitória Zarenka. Ah, ela perdeu. Tudo que ela passou na vida dela, pra estar de volta, as quadras, esse vice-campeonato do US Open foi sensacional. Ué. Mesmo ela ficando com o vice. Eu topo. Eu ia falar troféu Valentino Rossi pela trollagem. Ah. É, mas ele já é do Sporting Motor. É. Animal. Dele cabe um 10. Não, o Valentino... Sim, claro. O Valentino também... Não, o Valentino, cara... Além da zoeira, pô... Tudo bem, tá de sair da Yamaha, mas tipo... 41 anos o cara tá nativo ainda. Oi? E outra coisa que você tá falando. 41 anos o cara tá nativo, é forte ainda. Exato. E só faltou a gente falar. Pfizer me patrocina. Exatamente. Não, mas também é... Mas também é aquela parada, né? O que ele deu. Eu criei cobras na minha fazenda. Por quê? Porque o Peco terminou P2. Franco P1. E os dois treinam lá na fazenda do Valentino. Né? Luca Marini e Marco Bezek 1, 2 na corrida. Sim. Também treinam na fazenda. E os dois na moto 3 estão indo bem também. Pois é. Só criando cobra. Só criando cobra. Ué, é claro. Tem que ter... Ele tem que ter o... Ele tem que ter... Ele tem que deixar o legado dele, né? Era pra ser o Simon Czerny, mas... Exatamente. Mas infelizmente os deuses da velocidade não fizeram. 10 para o Hevereiro do Marcos. Óbvio. Tira essa barata daí! Tira essa barata daí, meu Deus. Sensacional. Meu Deus. Tira essa barata... Não, é... É, é, é... É... Tira essa barata daí, foi demais. Mano óbvio. Você não viu a hora que entrou na camera onboard lá do Richard e entrou uma mancha preta na frente? É, eu sei. Então, por isso que eu tô falando. O que que é isso? O que que é isso, velho? A barata. Sensacional. Eu sei que é sujeira, tipo... Barata. Sensacional. Eu vou dar 10 pra limpo também, pela trifeta na segunda prova do WTCR. Histórico também. Muito histórico. Muito histórico. Sabe pra quem que eu vou dar 10 também? Ah, liga. É um dos resultados que a gente não falou desse fim de semana, mas que merece destaque. Sabe quem pegou P2 na abertura da Euronascar? Ah. Jax Villeneuve. O cara que só anda falando groselha. Ah, o Johnny House. O Johnny House. Jax Villeneuve. P2. Inzol. Ô, ô, ô. Ô, Rodrigo. Ô, Rodrigo. Sério? É, vamos lá. Além do... O primeiro teste que eu ia falar, é claro, pra pista de Mugella e pra corrida. Tipo, o pessoal falando... Mano, vai ser um carrocão, não sei o que lá. Cara, a pista... É... Eu achei sensacional. E é uma... E outra coisa. É uma pista mais raiz. É uma pista que pune. Ok. Eu acho que ter essa questão do... Eu acho que... Tudo bem que não precisa de brita, mas eu acho que... Já foi provado que a área de escape asfaltada protege demais. Mas, tipo, ter uma distância maior entre a área... A pista e a área de escape. Tipo assim, a faixa de grama, saca? Aham. Uma distância... Aumenta a distância... Aí sim você consegue fazer uma pista que pune. E, tipo... Assim, no Gelo, quando eu andava na MotoGP, nos jogos da MotoGP também... É uma pista que eu acho sensacional. E outra. Me espantou porque eu previa que os caras fossem virar a volta alta. Né? Não, foi bem baixo. Mas, desculpa. Olha, o Heli Gêmica foi na hora errada. Mas aí, tipo, não. Pois é. Eu estranhei, tipo... Eu viro o Mugelo, tipo, 1,50... Na MotoGP. É. E os caras estão botando 1,15. Como assim? E só pela zoeira... Sabe quem é que merece um 10 também? Que é muito importante nesse final de semana? Quem? Que a gente odeia... Odeia porque é um troço feio, mas que a gente precisa dar 10 porque ele fez o trabalho dele direitinho? Hã. O Halo. O Halo? Sensacional, sim. Mais uma vida salva. Tipo... Mais um não. Mais quatro. Mais quatro. É. Não, uma de verdade, né? Porque o Carlos Sainz ia virar carne moída ali. Não, pois é. Eu sei... Não, o carne moída não diz. Eu não pego, mas eu vi... Eu vi uma plaquinha da... É Def, que apare... Eu não sei de que carro que é aquele. Que, tipo, se não tem o Halo, dependendo de onde pega, degola o piloto. Uhum. Né? O... O... Tem uma Alpha que tá aqui com dois pinos na cara. Aqui não foi por quê? Porque tem o Halo ali. O... Tem um maluco que tá dando no muro aqui. Acho que é o... Eu não sei nem o que eu entendi. É o... Ah, não. Esse aqui é antigo. Mas, cara... Cara... Sim. É feio. É que sim. É feio. Parece uma... Parece um chinelo Havaianas. É feio pra caramba. Mas funciona. E se funciona, é o que mais basta. Né? Alguém tem mais alguma coisa pra falar? Sim. Tá naquela hora triste. É verdade, né? Então, vambora, porque já chegou. Nossa, a hora de ir. A dor do parto é grande, mas temos que partir. Meu Deus do céu. Eric, aproveita o embalo. Ah! Ô, 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 ô. Pessoas, eu vou tentar... Até peço desculpa. Eu só precisava falar um negócio aqui pra vocês antes de fechar aqui. Essa semana quase, quase que eu não vim participar do programa aqui. Porque eu tava... Desculpa, gente. Eu sou um ser humano. Às vezes tem dia que a gente não tá afim. E eu tava com muita coisa na cabeça. Eu quase que eu não participei. Aí eu cheguei aqui e dei uma... Na hora... Tipo assim... Às 45 do segundo tempo, bateu uma animação. Ah, vou fazer, vamos. Me diverti até. Rodrigo, valeu pra caramba por ter me, entre aspas, segurado um pouquinho aqui. Mas, assim, recado que eu deixo. Gente, é... Não se descuidem. Não descuidem da saúde mental de vocês. Não descuidem disso. Isso é o bem maior nosso que a gente tem. Você... Que emprego você pode... Você pode arrumar outro. É... Qualquer... Qualquer coisinha você pode arrumar outro. A sua cabecinha... Se a sua cabecinha parar de funcionar, você não pode arrumar outra. Então cuida dela. Porque você só tem essa. Entendeu? Semana que vem a gente tá aí. Eu espero tá menos pombo. Obrigado. Boa noite. Carlos, tchau pra você também. Até Rodrigo, até Eric. Que arrumem um pretexto bom pra chavecar suas esposas. Tristes, etc. Pra não dormir neste fim de semana. Porque tem 24 horas de alemã, amiguinho. Se prepara. Semana que vem a gente fala sobre ela. Abraço e tchau. Exatamente. O fim de semana. Pessoal, vamos indo então. Abraço a todos. E semana que vem a gente tá de volta. Tchau. Um pirata. Um pirata.